Alô, amigos do Clique Camacuãs, estamos aqui da Renault novamente para convidar vocês que a partir de amanhã, quarta-feira, estaremos fazendo o Mega Feirão. Vai de quarta a sábado com horário diferenciado, atendendo das 8 da manhã às 20 horas da noite. Então, horário estendido para melhor atender o camacuense. O Mega Feirão, com condições diferenciadas, taxa zero em todos os veículos, bônus de até 5 mil reais em algum dos carros. Temos um carro em especial, por exemplo, o Sandero Ripico, que nas condições de taxa zero e vem com câmbio Exitronic totalmente de graça. IPVA grátis em todos os veículos e condições realmente nunca vistas aqui na Renault. Então, não perca a sua chance, começa amanhã, vai até sábado, até às 20 horas. Mega Feirão Renault, é a hora de você sair de carro zero.